Fala pessoal, tudo bem? Professor Jorge chegando para mais dicas de musicalização. E se você for prof de educação infantil ou séries iniciais, cadeirantes, enfim, você que busca encontrar atividades para desenvolver com seus alunos, você está no vídeo certo. Bora lá, vamos desenvolver essas habilidades, essas atividades musicais. Hoje trago para vocês duas atividades, duas músicas para serem desenvolvidas especialmente com cadeirantes. Isso mesmo, no vídeo anterior veio o seguinte recado para mim que eu até vou ler aqui, que eu anotei. Professor, precisava muito de uma música que falasse da identidade da CCA. E se possível, das partes do rosto, meus alunos são cadeirantes severos. Me ajuda? Claro, vamos lá. Então, demorou um pouquinho até eu desenvolver esse vídeo, até eu fazer esse vídeo, porque fui atrás um pouco, pesquisei um pouquinho mais e também até compôs essas duas músicas especialmente para serem trabalhadas com cadeirantes. Lógico que elas também funcionam com qualquer faixa etária, com outras crianças, inclusive já desenvolvi também e funcionam muito bem. Mas elas exclusivamente foram elaboradas para a gente desenvolver com cadeirantes. Lógico que depende também do nível de cada cadeirante. Mas assim, tem uma forma muito legal, bem divertida, para desenvolver a musicalidade, a atenção, a percepção e também o senso rítmico nessas atividades junto com os nossos alunos cadeirantes. Vou ir desenvolvendo com vocês aqui, vou colocar as duas músicas, vou colocar a minha proposta de desenvolvimento, que é claro, vocês trabalhando com seus alunos poderão expandir ela ainda mais. E no final, vou deixar ali na descrição o link das duas músicas para vocês baixarem de graça para vocês. Vai estar no drive, vocês poderão baixar essas duas músicas em MP3 para vocês poderem desenvolver com mais facilidade com os alunos de vocês. Lembrando ainda que nessa primeira música a gente vai trabalhar só sons com a boca, sons rítmicos desenvolvidos com a boca. E na segunda música a gente vai trabalhar mais todas as partes do rosto, assim para ir ao encontro mais precisamente a essa ajuda aí que foi solicitada. Tá certo? Vamos lá então! Um som diferente com a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente com a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Tipi, 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 tipi Um som diferente com a boca eu vou fazer Você vai me ajudar e eu vou ajudar você Um som diferente com a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente como a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente como a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente como a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente como a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente como a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Um som diferente como a boca eu vou fazer Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Você vai me ajudar, eu vou ajudar você Podemos perceber que essa música desenvolve bastante habilidades nos nossos alunos Toda essa questão de ritmo, essa questão de percepção E os alunos vão ir também desenvolvendo com todo gosto Eu sei pela experiência quando eu vou desenvolvendo essa música com os alunos E a gente pode ir desenvolvendo com diferentes faixas e várias E é claro, ir agregando algumas dificuldades a mais Se tratando aqui de cadeirantes, alguns talvez conseguem fazer alguns movimentos a mais A gente pode ir desafiando algumas coisas a mais E os outros, né, talvez conseguem expressar alguma sonoridade pela boca Conseguem ir interagindo junto com a gente nessa música E inclusive não posso esquecer de falar aqui Que em breve vou estar disponibilizando um e-book de graça Completamente de graça Com atividades prontas, práticas Para serem desenvolvidas com seus alunos Inclusive vai ter bastante atividades que poderão ser encaixadas Alguns com algumas especialidades E se você ainda não é inscrito no canal Já aproveita, se inscreve Para não ficar de fora dessa Assim que esse conteúdo estiver disponível Para você já recebê-lo aí também E agora seguindo com nossas ideias de musicalização Vamos desenvolver uma música trabalhando partes do nosso rosto Partes da nossa cabeça Vou trazer agora para vocês aqui minha proposta de desenvolvimento Junto com a música Claro que depois no final, assim como eu já disse Vocês poderão baixar essas duas músicas No link que eu vou estar colocando à disposição de vocês Aqui na descrição desse vídeo Tá bom? Vamos lá então, vamos desenvolver ela junto comigo aí Pisca o olho, pisca o olho No ritmo da canção Pisca o olho, pisca o olho Sem perder a marcação Engruga a testa, engruga a testa No ritmo da canção Engruga a testa, engruga a testa Sem perder a marcação Mecha a bochecha, mexca a bochecha No ritmo da canção Mecha a bochecha, mexca a bochecha Sem perder a marcação Mexca o olho, mecha a bochecha Mexe o queixo, mexe o queixo No ritmo da canção Mexe o queixo, mexe o queixo Sem perder a marcação Mexe a cabeça, mexe a cabeça No ritmo da canção Mexe a cabeça, mexe a cabeça Sem perder a marcação Mexe o nariz, mexe o nariz No ritmo da canção Mexe o nariz, mexe o nariz Sem perder a marcação Abre a boca, abre a boca No ritmo da canção Abre a boca, abre a boca Sem perder a marcação Ouvir pra cá, ouvir pra lá Sempre ouvindo essa canção Ouvir pra cá, ouvir pra lá Sem perder a marcação Lembrando que você pode desenvolver Essas atividades, essas duas músicas Com os seus alunos E ir colocando os níveis de dificuldade A mais ou a menos De acordo Da sua faixa etária Dos seus alunos Que você vai estar trabalhando Se essas duas atividades Que eu estou deixando pra você Hoje aí Já estão te ajudando A clarear algumas ideias Já deixa seu like Até para expandir ainda mais Esse vídeo Porque realmente A gente encontra ainda Pouco material disponível Pra trabalhar Musicalização Atividades práticas Realmente que possam ser desenvolvidas Para esses indivíduos Que a gente possa desenvolver A musicalização com eles Sempre gosto também De deixar na descrição O link de um curso maravilhoso Do educador Marcelo Seralba Voltado especialmente Para a educação infantil Para a musicalização Pra quem gosta dessa área E quiser se aprimorar ainda mais Trabalhando a musicalização Com os pequeninhos Deixar o link aí Na descrição pra vocês Se você gostou dessas dicas Já aproveita Compartilha aí As suas ideias Junto comigo E se você tiver alguma dúvida Ou até Alguma vontade De desenvolver Alguma atividade De musicalização Com algum material diferente Enfim Já escreva aqui pra mim Quem sabe O seu comentário Já vai ser O pontapé inicial Do próximo vídeo aí Do canal Pra gente ir interagindo E aprendendo juntos aqui Eu agradeço profundamente Por estarem comigo até aqui As gravações Que eu estou disponibilizando São de forma simples Violão e voz Mas elas com certeza Farão o seu efeito A sua parte Nesse processo de musicalização Tá certo pessoal? Gratidão por estarem comigo até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau